E aí, galeras! Beleza? Eu sou o Arthur Ribas e hoje a gente vai ver umas novidades de FIFA 22 que eu tenho certeza que vai te deixar com vontade de jogar hoje mesmo. E ó, o link pra você comprar o jogo lá no Submarino já tá na descrição. Clica lá e bora lá pro vídeo. Fala pra mim qual você acha que é o melhor jogador do FIFA 22. O Messi, o Cristiano Ronaldo ou o Mbappé? Escreve aqui nos comentários que já já a gente revela pra você. Antes de mais nada, eu tenho que te falar o que que deixa o FIFA 22 tão sensacional, tão revolucionário e tão único. Eu tô falando do Hypermotion. É isso mesmo, imagina um software de ponta que foi criado pra deixar tudo mais realista e foi feito com leitura em tempo real, tanto de movimentações exclusivas dos jogadores e também capturas de movimento dos 22 jogadores em campo ao mesmo tempo. A leitura e análise de todos esses dados permitiram mais de 4 mil animações novas de movimento. É isso mesmo, eles capturaram mais de 8 milhões de frames e analisaram todos esses dados pra criar uma experiência visual que vai fazer você se sentir em um jogo real. Um jogo fluido e totalmente imersivo. E você quer exclusividade? O FIFA 22 é o único game que te permite jogar a Champions League com direito a todas as vinhetas e estilos de transmissão que você tá acostumado a ver na TV. E na narração brasileira temos o Gustavo Villani. Inclusive, a gente tem uma entrevista com o Gustavo Villani aqui no canal. Vou deixar na descrição pra você poder assistir depois. E aqui você pode fazer toda a sua equipe dos sonhos. Além dos jogadores que estão brilhando nos clubes, você pode fazer retornar aos campos jogadores que se aposentaram recentemente e também as maiores lendas do futebol de todos os tempos no modo Heróis do Fute. E o FIFA 22 pensou em todos os detalhes pra deixar a sua experiência de simulação de futebol muito mais realista. Um exemplo é a recriação dos goleiros com um outro nível de inteligência artificial que deixa o último jogador bem mais esperto, confiável e realista. Outra coisa que você vai perceber é a física da bola. Foram utilizadas imagens de partidas reais de futebol que computam velocidade da bola, puxada do ar, efeitos, resistência do ar, atrito do terreno, fricção de rolagem e vários outros parâmetros da bola pra ela rolar como nunca antes. Fala pra mim, quando você joga futebol não tem aqueles momentos que você dá uma corridinha mais do que você aguenta? Então, no FIFA 22 tem também um modo chamado corrida explosiva. Essa é uma nova mecânica que você pode escolher o momento de liberar toda a sua velocidade em uma hora, crucial da partida. E tem também várias outras técnicas e táticas de ataque que você pode mudar a cada metade da partida até criar suas próprias táticas pra pegar seus inimigos de surpresa. E lembrando que o jogo FIFA 22 tá disponível pra você comprar agora no Submarino, o link tá na descrição. E se você é um cara dos números, eu tenho uns bem interessantes aqui pra você. Mas antes que eu te mostre, tenta adivinhar quantos jogadores reais você acha que tem no FIFA 22. chuta, são inacreditáveis 17 mil jogadores reais, mais de 700 times e os campos, são mais de 90 estádios em 30 ligas. Ah, e no começo do vídeo eu te perguntei quem que você acha que é o melhor jogador do FIFA 22? Se é o Messi, Cristiano Ronaldo ou Mbappé? Vamos ver. Ó, o Messi vem em primeiro e o CR7 tá no terceiro lugar mais alto do pódio. E esses são alguns dos motivos que deixa o FIFA 22 uma experiência muito única. E você pode descobrir dentro do jogo, comprando no Submarino, o link tá na descrição, comprando o jogo e descobrir você mesmo quais são os outros atributos, as outras novidades que você encontra no FIFA 22. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo aqui no Warner Play. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí